Uma das respostas que nós conseguimos com a radiofrequência não ablativa e que eventualmente passaria também um pouco inusitado é uma melhora da resposta sexual da mulher com o uso de energia. Ninguém está dizendo que essa máquina aqui vai induzir melhora de excitação e de orgasmo em ninguém. Mas se a gente lembrar que com o processo de envelhecimento a gente tem uma perda de turgor, uma perda da vitalidade desses tecidos, tanto do canal vaginal, da entrada do canal vaginal, da musculatura em volta da vagina e da região de pele, pequenos lábios e clitóris, se nós jogamos energia, revitalizamos esse tecido, rejuvenescemos esse tecido, naturalmente essa resposta retoma o padrão que a mulher tinha, por exemplo, antes da menopausa, quando teve a piora dos hormônios. Então sim, a sexualidade também pode ser melhorada, sem contar que a melhora da autoestima que a mulher tem pelo aspecto visual de todo esse tecido, além da questão funcional, tudo isso impacta de maneira muito positiva para uma segurança maior dela e consequentemente ela poder vivenciar a sua sexualidade sem amarras e sem dificuldades.